Fala pessoal, estamos ao vivo, bora lá ao vivasso aí para mais um jogo na tela da Airfix Produções. E hoje, categoria sub-9, São Paulo versus Bate-Bola, Bate-Bola versus São Paulo. Hoje é na casa do Bate-Bola, vai começar, apita o árbitro, começa o jogo. Deu a saída de bola ali a equipe do São Paulo, a bola acabou saindo, já é lateral Bate-Bola. Vem ali o árbitro, pede para se afastar um pouco mais lá os jogadores do São Paulo, fica ali na jogada. Vem o chute, a bola acaba passando, não saiu não, o Capelari, passa ali com o Messi. Vem o toque, Capelari, Capelari fica ali com ela, vem na marcação dele ali o Davi Lucas. Messi faz o lançamento, Capelari partiu, chega ali tentando a primeira jogada, o árbitro dá uma falta. Tem uma ótima oportunidade aí a equipe tricolor. Bate-Bola jogando em casa aí o primeiro jogo da classificação, né? O segundo vai lá para o Morumbi na semana que vem. Aproveitando aí o Bate-Bola, sua torcida que está em casa sempre vibrante. O Pato Louco está por aqui. E o goleirão lá, o Enzo fica arrumando sua barreira, arbitragem conversando ali com os meninos, acertando a posição também, ajudando lá o goleirão Enzo. Fala para os meninos ali a posição da mão, como que tem que ficar. E aqui fica o Messi e o Capelari para a cobrança. Pode ser uma ótima chance aí para a equipe do São Paulo. Está autorizado, o Messi deu só uma roladinha, o Capelari faz a batida, a bola explode em cima da barreira. Na sequência ele recupera essa bola, o Bate-Bola rasga para frente. Aí Lucas Carvalho lá, o goleirão só acompanha. Fica ali. Com o Arthur, o Capelari joga para o Messi. Messi traz pelo meio. Vai carregando essa bola, tem um topo, passa ali no Felipe. Fica a bola com o Bate-Bola, vem tentando contra-ataque, pôs na velocidade lá o Fonseca. Consega dar um carrinho, consegue ganhar ali o escanteio. Escanteio para a equipe do Bate-Bola, vem o Bate-Bola agora para o ataque. Vai no lance lá, na jogada, vem o passe, sai o chute. O árbitro ali pegou uma falta do jogador do Bate-Bola. Ele está dando ali um tiro livre indireto, com o braço levantado. Tiro livre indireto aí para a equipe do São Paulo, vai o Capelari. Capelari. Ameaçou ali o toque, quer que fique mais afastado. Messi, deu a pisada. Vem carregando, traz sua perna direita, sai o toque. E Capelari de novo, faz a pisada na bola, tenta o toque mais à frente. Messi tenta fazer o giro, passando no meio de dois. Vem por baixo ali o Pepeu, dá um carrinho, põe essa bola para fora. É escanteio aí para a equipe do São Paulo. Estamos chegando a três minutos jogados desse primeiro tempo. Categoria sub-9, vem a bola rolada. Capelari tenta o chute, pega ali nele, mas pega por último no jogador do Bate-Bola. Vai ser mais um lateral tricolor. Fica o Messi ali próximo à jogada, lá na área fica o Felipe. O Felipe lá fica tentando ganhar espaço ali no lance. Olha lá, Capelari ajeitou para o Felipe. O Felipe tentou o cruzamento, a bola passa por todo mundo. É lateral lá do outro lado. Vai para a cobrança ali o Fonseca pela equipe do Bate-Bola. Fonseca começa o passe mais atrás, vem Bate-Bola tocando. Virou essa bola, acabou dando no pé do Felipe. Felipe faz a batida, quase! Quase, quase aí o São Paulo consegue abrir o placar. Confere comigo no replay a pancada do Felipe. Ele se lamenta ali. Sabe que poderia ter aberto o placar, continua 0x0. Bate-Bola já deu a saída, vem o passe. Messi tenta chegar nela, vem o carrinho ali, botando essa bola para fora. É mais um lateral tricolor. Vem para mais uma oportunidade. Fica ali o Messi na bola. Vem a bola pisada. A arbitragem agora ali está chamando o Felipe para conversar junto com o Pepeu ali. O camisano 99 do Bate-Bola. Os dois estão se estranhando lá na área. O Felipe abre os braços ali. O árbitro conversa com ele. Os dois estavam tentando ganhar espaço. Já conversou. Vem aí lateral para o São Paulo. Messi deu a pisada. Vem a batida. Gol! Do São Paulo! Arturo, camisa número 17, abre o placar. Num chutaço de longe a bola entra no canto. Tenta buscar lá o goleirão, mas não teve jeito. São Paulo 1, bate-bola 0. Olha aí o golaço do Arthur, hein? O bate-bola já vem para o ataque ali. A bola chutada vai ser só arremesso de meta para o goleirão Lucas Carvalho. Lucas já abriu ali com o Capelari. Capelari segura, deu a pisada. Faz o toque lá na frente. Tentou chegar nessa bola antes dele. Veio o goleirão Enzo. Dá o carrinho lá. Na jogada, a bola sai. É lateral São Paulo. Fica ali com a bola o Arthur. Capelari fica mais à frente. Vamos ver se vai vir um chute de novo aí do Arthur para o gol. Tem a distância ali. O árbitro está pedindo para os jogadores do bate-bola manterem. Pede para afastar um pouquinho mais. Galera, deixem o like no vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Primeiro tempo de jogo aí. Bate-bola 0, São Paulo 1. Olha a bola pisada. Arthur fez o passe para o Capelari. Chega atirando por baixo. Arthur tenta levar ele na velocidade. O árbitro está dando aí que o último toque foi do jogador tricolor. Vai para a bola ali o Fonseca. Sai a bola rolada mais atrás. Vem bate-bola. Tentou fazer o drible. Messi roubou essa bola. Fez a batida. Enzo! Enzo consegue fazer a defesa. O São Paulo já tinha recuperado de novo ali com o Arthur. Olha, o Messi toma essa bola. Faz a batida. O Enzo vem fechando ali. Salva a equipe do bate-bola de levar o segundo. Mas continua o São Paulo no ataque. Tem o Capelari mais atrás aqui para tentar um chute. A bola vem para a jogada ensaiada. Veio para o meio. Chega atirando ali a marcação do bate-bola. Consegue travar. Trava bem aqui. O Davi Luca recupera essa bola para o bate-bola. Fonseca deixou mais atrás. Sai o toque. Tentou carregar ali. A bola acabou saindo. É lateral tricolor. Primeiro tempo de jogo. Já chegando aí a sete minutos jogados. Capelari fica ali pedindo para os jogadores se movimentarem. Coloca mais atrás com o Felipe. Felipe é pressionado ali. Vem o Messi. Conseguiu tocar essa bola. Vem o chute. Quase, quase aí uma boa oportunidade do bate-bola. O Lucas Carvalho só acompanhou. Vem para o arremesso de meta. Capelari. Começa com o Messi. Messi balança ali para cima da marcação do Davi Luca. Solta com o Felipe. Felipe fica pressionado lá com o Davi Luca. É o Davi Lucas e o Davi Luca. Aí na equipe do bate-bola. Messi tentou fazer o drible. Agora escapa. Vai ficar ali com o Fonseca. O Fonseca tem pressa. Quer ganhar essa bola. Quer ir para cima. Buscar o empate ainda nesse primeiro tempo. Faz a cobrança do lateral aí. O camisa número 5, Davi Luca. Tentava jogada na linha de fundo. Veio o passe de calcanhar. Chega tirando lá. Pedro Tucarrara. Briga pela bola. Davi Lucas. É lateral para a equipe tricolor. Capelari. Se aproxima dele ali o Felipe. Felipe fica com ela. Joga com o Capelari. Já devolveu. Boa triangulação. Vem Capelari. Tentou fazer o passe. Teve o corte lá do Pepeu. A bola vai saindo pela lateral lá do outro lado. É lateral tricolor. Felipe se aproxima de novo dessa bola. Fica ali na frente dela o Davi Lucas. Só aguardando ali para correr na hora do toque. Vem São Paulo. Capelari. Ajeitou para o Felipe. Tentou levar para a linha de fundo. Chega bem o Fonseca lá para cortar. A bola ainda toca no jogador tricolor antes de sair. É lateral bate bola. Vai para a cobrança. Ali o Fonseca. O Fonseca preferiu sair dessa bola. Levar e ir para o contra-ataque. Sai o lançamento. Acabou saindo da posição ali a bola. O árbitro está dando uma reversão. Demorou um pouco para cobrar lá a equipe do bate-bola. E agora vem Capelari para a cobrança. Estamos chegando aí aos... Já passamos dos nove. Chegando aos dez minutos de jogo. Vem a bola tocada com o Messi. Messi balança para um lado, balança para o outro. Faz o drible. Vem o toque com o Capelari. Capelari protege ali a marcação do Davi Luca. Davi Lucas deu uma pressionada. Conseguiu tocar na bola. Mas é lateral tricolor. Felipe. Felipe Paula, bola ali certinho. Fechou mais atrás. Capelari. Capelari ginga ali para cima da bola. O Davi Lucas está na marcação dele. Sai o toque com o Messi. Messi traz pelo meio. Protege no corpo. Tenta o passe. Pedro Tucarrara devolveu. Capelari fez a pisada. Traz pelo meio. Vem a batida. Enzo! Mais uma vez aí o goleirão do bate-bola salva. Olha a ponte que dá o Enzo. Ele comemora. Sabe que foi uma defesa importante. Continua a bate-bola a zero. São Paulo um. Vem para a jogada ensaiada. Chega tirando por baixo lá a marcação. É lateral novamente para a equipe tricolor. Já estamos nos minutos finais aí desse primeiro tempo. Por enquanto o São Paulo vai vencendo por um a zero. Capelari deu a pisada. Messi traz pelo meio. Faz a batida. Teve o corte lá atrás. A bola sobe. Vamos ver se consegue evitar a saída. Conseguiu. Mas voltou ali o Pedro. Pedro Tucarrara veio. Consegue ganhar o lateral. Lateral para a equipe do São Paulo. Se aproxima lá. Novamente o Capelari. O árbitro conversa ali. Pede um pouco mais de distância para os jogadores. Do bate-bola. Veio para a jogada. Fez o toque. Vem o chute. Dessa vez a bola bate e volta ali no jogador tricolor. Então é lateral para a equipe do bate-bola. Vai começar ali. A bola mais atrás. Só que o São Paulo sobe a marcação. Preferiu quebrar essa bola ali na frente. O Lucas Carvalho já faz a defesa. Põe rápido aqui no pé do Messi. Messi vem trazendo. Ginga para a perna direita. Faz a batida. Enzo! Mais uma vez aí. Mais uma defesaça. E o árbitro apita fim. De primeiro tempo. Vê aí que bela bola do Enzo. Que defesaça ali no chute do Messi. Messi que veio tesourando. Galera, a gente volta já para o segundo tempo. Não sai daí. Arfix Produções. O craque nasce aqui. Bora lá, pessoal. Voltamos aí para o segundo tempo. Por enquanto, o São Paulo vai vencendo por 1x0. A troca do primeiro para o segundo tempo é bem rápida. Só trocam os jogadores. Das duas equipes aí é obrigatório trocar os cinco. Então volta ali agora com o Jorginho. Também está ali o Vinícius. Lá do outro lado, se não me engano, é o Rafinha. Jogadores de São Paulo já posicionados. Chegam agora ali os jogadores da equipe do bate-bola. Fica ali o Ricardo. Vem para a bola. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Deu a saída de bola ali o São Paulo. Já ganha o primeiro lateral. Fica o Rafinha lá com o Jorginho. Jorginho solta. Rafinha devolve. Vem a passada mais atrás com ele. Murilo Ferro. Murilo Ferro vem ali. Quem está na marcação é o Pedro Lucas. Pedro Lucas vem tentando ali. Agora vem o Ricardo. Olha a batida de longe. Defesaça do Marcelo. O goleirão do bate-bola voa para fazer a defesa. Incrível. Incrível. Logo no comecinho. Menos de um minuto. Dá uma olhada. O Jorginho vem. Manda uma canhota. O Marcelo já voa. E diz. Eu estou aqui. Não adianta achar que vai ser fácil. Porque não vai ser não. Que defesaça lá do Marcelão. Fica para o arremesso de meta. Marcelo fica ali com a bola. Já solta no pé rápido. Vai saindo na jogada. A equipe do bate-bola. Pressiona ali o São Paulo com o Jorginho. Jorginho tenta ganhar essa bola ali. Acabou saindo. Quem estava no lance era o camisa número 11. Matheus Gomes. Vai o Jorginho para a cobrança do lateral. Troca ali com o Rafinha. Rafinha deu a pisada. Jorginho começou atrás com o Murilo Ferro. Sobe mais uma vez na marcação o Pedro Lucas. Murilo Ferro tenta fazer a passada. Toma a chegada por baixo. O árbitro ali chama o Murilo Ferro e o Pedro Lucas para conversar. Percebeu ali que os dois logo nesse comecinho de segundo tempo já estavam chegando um pouco mais forte que o normal. Murilo Ferro fica ali. Presta atenção. O Pedro. Pedro Lucas ali também. O árbitro é sempre bom orientar. Os dois se cumprimentam. Segue o jogo. Bate bola zero. São Paulo um. Segundo tempo. Categoria sub-9. É o primeiro jogo aí das categorias. Depois vai lá para o Morumbi. Olha lá. Murilo Ferro. Começa mais atrás. Jorginho. Jorginho tentou fazer o passe. Teve o corte. Murilo Ferro ficou com ela. Faz a batida. Gol. Do São Paulo. Murilo Ferro. Na jogada do Jorginho. A bola sobra para ele. Murilo Ferro que bate de canhota para o fundo da rede. Com direito a dancinha na comemoração. Agora São Paulo dois. Bate bola zero. E deu a saída de bola ali a equipe do bate bola. Mas o árbitro vai mandar sair novamente. Pediu para esperar ali. Acertar a volta dos atletas para o seu lado. Agora vai. Deu a saída agora o Matheus Gomes. Vem o lançamento. A bola vai para fora. Fica ali com o goleiro Thiago. Thiago vem e solta essa bola no pé do Rafinha. Rafinha já soltou ali com o Murilo Ferro. Murilo Ferro vem trazendo na marcação. E junto dele lá o Pedro Lucas. Pedro Lucas desde o começo do jogo. Está chegando ali. E o Rafinha queria essa bola para o São Paulo. O árbitro deu para a equipe do bate bola. Vai para a cobrança. Fica ali Matheus Gomes. Matheus Gomes sai lá da jogada. Vem o lançamento. Bola tocada na paralela com o Ricardo. O Ricardo faz bem o giro. Abre lá para o outro lado. Mas a bola acabou indo muito forte. É lateral tricolor. Vem ali o Jorginho para fazer a cobrança. Ele está demorando muito. Ele vai ter reversão. Não, o árbitro estava contando lá. Ainda não tinha dado os 4 segundos. Ligou pela bola ali o Vinícius e o Jorginho. Vinícius diz que essa bola é deles. O árbitro está dando para o bate bola. Fica lá o camisa número 10. O Felipe. Camisa número 10 da bate bola. Faz ali a cobrança. Vem o lançamento. A bola sai. O goleirão Thiago vai buscar. Fica para o arremesso de meta. Vinícius aparece. Faz o toque. Rafinha. Abriu com o Múlio Ferro. O Múlio Ferro balança ali para cima do Pedro. Ginga para um lado. Ginga para o outro. O Pedro não desiste. Continua em cima dele até ele tocar. Agora fez o passe o Rafinha. Rafinha tenta bem o giro ali para cima do Ricardo. Boa roubada de bola do Ricardo. Tentava chegar ali com o Pedro Lucas. Ganha espaço pelo meio ali o Felipe pela equipe do bate bola. Vem o toque. Olha a passada do Vini. Olha a batida no canto. Gol! Do São Paulo! Jorginho! Após o passe do Rafinha para o Vinícius. Do Vinícius para o Jorginho. Do Jorginho para o fundo da rede. Também vem para comemorar. Agora São Paulo 3. Bate bola 0. E um pedido de tempo aí para a equipe do bate bola. O técnico vai dar aquela reagrupada. Botar calma nos meninos. Leva o terceiro gol. Ainda tem muito tempo de jogo. Estamos chegando a 5 minutos jogados desse segundo tempo. Então tem que botar a cabeça no lugar. Sem pressa. O São Paulo vem. Abre 3 gols de vantagem na categoria sub 9. Para cima do bate bola. O bate bola tem que buscar isso aí. Para depois ficar mais fácil quando vier para o Morumbi. Pode deixar abrir muito a vantagem de gols. Porque tem saldo de gols também. Lá na junção dos pontos. E galera. Aproveita esse tempinho aí. Para vocês deixarem o like no vídeo. E se inscreverem no nosso canal. Só quero ver se a galera. Está deixando o like aí e se inscrevendo. Vai dar a saída de bola. A equipe do bate bola. Com o camisa número 11 ali. Matheus Gomes. Matheus Gomes faz a saída. Vem o chute de longe. A bola passa. É só arremesso de meta lá com o goleirão Thiago. Vai ali o Thiago. Solta com o Rafinha. Rafinha para o Vinícius. Vem ali para cima dele. A marcação do Ricardo. Vem o passe. Murilo Ferro. Murilo Ferro carregou. Toca bem à frente. Vinícius. Quem sabe agora. Tentou ali o passe. Boa interceptação. Vem contra-ataque. Ricardo fica com ela. Chega um 2. O São Paulo na marcação. Põe essa bola para fora. É lateral. Chega para fazer a cobrança ali o Felipe. Junto com ele e o Matheus Gomes. Felipe e Matheus Gomes. A bola pisada. Vem o chute. Pega ali no Jorginho. Ele fica sentindo lá o camisa número 6. Tricolor. A arbitragem pede ali para o fisioterapeuta entrar. Dá uma olhadinha no atleta. E vocês galera. Deixem o like no vídeo. Se inscreve no canal da Arfix Produções. Vocês vão poder acompanhar aí vários jogos. Dessa vez a federação fez um esquema diferente. Cada um sendo mandante na sua casa. E algumas partidas aí sim foram lá para a federação. Está acontecendo lá algumas finais das outras categorias. Bora lá. Vem o toque. Sai o chute para o meio da área. Ricardo tentou dominar. Chega ali o Jorginho. Briga pela bola. Equipe tricolor. Ricardo volta bem. Tenta ganhar espaço. Chega rasgando lá com o Arthur. Com o Arthur não. Perdão. Com o Rafinha. Faz o giro bem aqui o Murilo Ferro. Fez o corte. Vem na jogada. Tentou trazer para a perna direita. Chega firme. Chega por baixo lá. Marcação do bate-bola. Continua aí. Bate-bola a zero. São Paulo três. E para vocês que estão em casa não esquece. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Murilo Ferro começa essa bola mais atrás. Com o Jorginho. O Jorginho fez o passe à frente buscando ali o Renatinho. Camisa número quatro. Entra aí na equipe tricolor. Fica na frente da bola aí o Matheus Gomes. Veio a bola lançada. Passa por todo mundo. Vai ficar lá com o goleiro Thiago. Já passamos dos oito minutos jogados desse segundo tempo. Rafinha fez o toque. Tentou ali o lance. A bola explode na marcação. Volta de novo com o Thiago. Thiago põe ela no chão. Rafinha. Rafinha segura. Deu a pisada. Fica ali o Ricardo. Saiu o toque mais à frente com o Renatinho. Briga ali pela jogada. Boa. Bom giro. O Ricardo não desiste. Vem atrás. Mas o Renatinho. Renatinho não. Perdão. O Rafinha veio segurando ali no lance. E o árbitro está dando uma falta nele ali. Viu que não teve vantagem. Dá falta para a equipe do São Paulo. Já anuncia ali duas faltas. Então ainda tem bastante tempo de jogo. A partir desse momento a equipe do bate-bola não pode mais fazer falta. Na verdade não é que não pode fazer falta. Mas vai ser tiro livre direto. E vai Murilo Ferro. Murilo Ferro vai para a cobrança. Faz a batida. Defendeu o Marcelo. Mais uma vez aparece bem lá o goleirão da equipe do bate-bola. Uma cacetada. Ele espalma a bola para cima. Põe ela para escanteio. Vem de novo. O Jorginho na batida. Mais uma vez Marcelo. Por muito pouco. Reveja comigo no replay. A bola chutada pelo Jorginho. E o Marcelo faz ali a defesa. Vem a bola tocada. Fica ali na dividida. O árbitro continua dando lateral para o Tricolor. 3 a 0 São Paulo. Estamos chegando a 10 minutos desse segundo tempo. Sai a bola rodada ali. Murilo Ferro tenta fazer a passada. Ele cai. O árbitro deu a falta. Se deu a falta é tiro livre direto. Se eu não me engano. Quando a falta é mais próximo do que o tiro livre direto da marca. A batida é no local. Mas o árbitro está trazendo a bola ali. A terceira falta lá o árbitro mostra. Vai Murilo Ferro para a cobrança. Fica o Marcelo lá no gol. Pode ser uma ótima oportunidade. Murilo Ferro pega muito bem aí na bola. Mas o Marcelão não quer saber de levar esse gol. Murilo Ferro queria ajeitar a bola ali. O árbitro orienta onde os atletas têm que ficar. Marcelo, o goleirão bateu no peito ali. Ele bate no peito. Chuta aqui. Tenta tirar a concentração do Murilo Ferro. A arbitragem posiciona para o mundo. A pita. Vem Murilo Ferro. Faz a batida. Defendeu o Marcelo. Mais uma vez aparece o goleirão. Confere comigo no replay. Na boa batida ele dá a ponte. Tira ali com as mãos. Salva a equipe do bate-bola. É, o Murilo Ferro bateu bem. Bateu forte, mas o Marcelão estava atento. Fez uma belíssima defesa. Continua a bate-bola a zero. São Paulo três. A bola foi lançada. Murilo Ferro recupera. Vem trazendo a velocidade. Chega bem por baixo lá o Pedro Lucas. Só que a bola volta para a equipe tricolor. Veio carregando. Sai a batida. Ela vai de novo por cima do gol. Tem pressa lá o goleirão Marcelo. Já pega essa bola para fazer a reposição. Fica próximo a ele ali o Felipe. Felipe fica com a bola. Vai na marcação dele ali. O Renatinho. Felipe deu a pisada. Ginga para um lado. Ginga para o outro. O Renatinho vai acompanhando ele lá. Vai ganhando tempo. Tentou fazer o corte. A bola volta com ele. Murilo Ferro. Ele faz o chute de direita. De canhota, perdão. Faz ali mais uma defesa. O Marcelo já liga. Essa jogada rápida. Tentou sair jogando ali o bate-bola. Foi pressionada. A bola volta de novo no goleirão Marcelo. Ele coloca novamente com o Felipe. Felipe faz o toque. Tentou ali o drible do Pedro Lucas. Olha a batida do Renatinho. E o árbitro apita. É fim de segundo tempo, galera. Por enquanto aí, bate-bola a zero. São Paulo três. A gente volta já já, pessoal, para o terceiro tempo. Então não sai daí, hein. Arfix Produções. O craque nasce aqui. E aí 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 Vai dar saída de bola agora E aí 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 Pode ser E aí 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 Do São Paulo O Messi pressiona a saída de bola Fica sambando pra lá e pra cá O Messi vem e consegue dar um toque por baixo Na jogada ali, o Felipe tentou limpar O Messi conseguiu tocar E aí na saída de bola, tem esse chute aí que vocês não viram A defesa do Caio A bola acabou passando Quase, quase diminuiu o placar ali A equipe do bate-bola, mas agora São Paulo 4, bate-bola 0 E vem ali pro ataque Faz o toque aqui na ponta o Anthony Já recupera essa bola, o bate-bola Chega Murilo Ferro batendo, voa na bola ali o Enzo Ela sai, é mais um arremesso de meta Vai de novo, a bola no Felipe Felipe habilidoso ali Deu um pouco de azar o Felipe Porque ele sambou pra lá, sambou pra cá Mas o Messi esticou o pé Pegou ali certinho, a bola entrou no canto 4 a 0 São Paulo Terceiro tempo de jogo, tem bastante jogo ainda pela frente Mas o bate-bola aí precisa tentar achar um golzinho Pra dar uma complicada na vida do Tricolor Vem ali a jogada O árbitro tá dando uma falta E falta pra equipe do bate-bola Felipe põe ali na posição Tem do lado dele o Fonseca O árbitro orienta ali aonde vai ficar a barreira Onde tá lá o Rafinha Rafinha, camisa número 8 Tricolor Sai a bola chutada Passou ali pelo Caio Assustou aqui a galera Caio solta ali com o Capelari Capelari faz o toque Vai trabalhando essa bola O São Paulo Vem tentando ir pro drible aí O Anthony Toma uma chegada por baixo Faz a falta lá o jogador Do bate-bola O árbitro vai conversar ali com ele Ali é o camisa Número 16 Da equipe do bate-bola Ele que é o Alan Kardec Já cumprimenta lá O amiguinho Anthony E segue Capelari Vai pra cobrança Capelari Olha lá na frente Espera a movimentação Tentou fazer o passe Belo carrinho ali Conseguiu interceptar bem Essa bola O Pedro Ele já faz o toque Com o Enzo Mas recupera essa bola O Capelari Faz a virada de jogo Lá pro outro lado Rafinha protegeu ali no corpo Chega na marcação dele O Felipe Vem o toque forte ali O Vinícius escapa Da marcação Cai na primeira Cai na segunda O árbitro deu a primeira falta Lá atrás O Vinícius pede Pra fazer a cobrança Eles olham ali Pro técnico O Capelari também olha Vamos ver A gente que vem jogada Ensaiada Ó E o árbitro já tá dando ali O tiro livre direto Já foi as três faltas Eu não tinha visto Né Mas ó Tiro livre aí direto Pra equipe do São Paulo Tem uma ótima oportunidade Aí o Tricolor Vai o Vinícius aí Pra batida O árbitro pede ali A movimentação Os acreditas atrás Da linha da bola Pode sair o quinto gol Do São Paulo Vinícius vai pro chute Tá lá o goleirão Do bate-bola Pulando ali Pra desestabilizar Vem a batida Gol Do São Paulo Do São Paulo Vinícius confira comigo No replay A bola batida Com muita força Tenta chegar nela Lá o goleirão Mas não teve jeito Agora São Paulo Cinco Bate bola Zero São Paulo aí consegue Mais um gol Num tiro livre direto É difícil Tiro livre direto É complicado Vinícius bateu bem Bateu no alto Tentou chegar lá O goleirão Mas não teve jeito É lateral Pra equipe do bate-bola Vem ali o Fonseca Deu a pisada Tenta fazer o chute Mais à frente Vinícius recupera Tentou fazer o corte Fica lá no bate-rebate Sobrou com o Capelari Capelari ajeitou Essa bola Tentava ali o Rafinha Chega providencial Lá no carrinho O camisa número 10 Lá o Felipe Vinícius cobrou Essa bola pra área Conseguiu fazer o corte Vem contra-ataque Quem sabe agora Lá vem bate-bola A bola não saiu não Tentou o giro Lá o Enzo É lateral Pra equipe do bate-bola Encosta o Fonseca Fonseca fica ali Próximo a bola Vem o passe Jogada ensaiada Tentou o chute Explodir em cima do Rafinha Vem a batida de longe Voa o Caio Caio faz uma belíssima defesa Olha essa pancada de longe Que bola hein O Caio conseguiu defender Por muito pouco O bate-bola não diminuiu Esse placar hein E vem bate-bola É lateral Fez a cobrança A bola foi pra área Consegue ali fazer a defesa O Caio Põe a bola no chão Com o Capelari Capelari faz o toque Vinícius tenta levar Vem a batida A jogada ali Do Fonseca Ó Ele se estica Todo pra fazer o chute Reclama de falta A bola passa Muito perto Vem bate-bola É escanteio Vamos pros 10 minutos jogados Aí desse terceiro tempo Vem a bola tocada Aqui no Felipe Felipe tenta fazer o chute Foi travado Faz a segunda batida Caio Novamente faz bem a defesa Já liga ali o lançamento Consegue cortar no meio do caminho Ali o Camisa número 16 do bate-bola Que é o Allan Kardec Capelari Acabou perdendo essa bola Tenta o chute lá O Enzo Foi travado O Capelari perdeu a bola O Enzo já dominou Pra fazer a batida O Capelari conseguiu Botar o pé ali pra travar Vem a bola passada Mais um chute Acaba indo Por cima Bate-bola Vem chegando Vem pressionando Vamos chegando aí Nos minutos finais Desse terceiro tempo Ainda tem o quarto inteiro Pela frente Mas não vai ser fácil Tirar 5 gols De vantagem Bate-bola Tem que botar a cabeça No lugar também Pra não ficar levando mais gols E tentar aí Diminuir esse placar Vinícius Deu a pisada Trouxe pelo meio Vira lá pro outro lado E é fim De terceiro tempo Galera A gente volta já Para o quarto tempo Não sai daí Arfix Produções O craque Nasce aqui E aí E aí E aí E aí Bora lá galera Voltamos aí para o quarto e último tempo Por enquanto a equipe do São Paulo vai vencendo por 5 a 0 Tem uma missão difícil aí o Bate-Bola Diminuir esse placar E apita o árbitro Começa o quarto e último tempo Então Bate-Bola Tem que tentar e não levar mais gols E tentar diminuir essa diferença É lateral para a equipe do São Paulo Começa a bola lá atrás com o Capelari Capelari segura Fica ali pelo meio A marcação da equipe do Bate-Bola Messi Foi pressionado ali pelo Fonseca Tentou fazer o passe no Mundo do Ferro A bola acabou saindo Aí o Felipe ali para a cobrança Pega ali a bola o Fonseca Felipe Vai para a jogada ensaiada ali Fonseca faz a pisada Tentou devolver o passe Mundo do Ferro chega travando Messi Fez o toque mais à frente Só protege Sai do gol lá o goleirão Marcelo Marcelo já joga essa bola Rápida ali Tem pressa a equipe do Bate-Bola Traz o Fonseca Faz o toque Vem levando Fez o passe ali o Pedro A bola recuperada Vem o Messi na batida Gol Do São Paulo Messi No toque de Murilo Ferro Ele pega um chute cruzado Bate no campo No cantinho Para fazer aí São Paulo Seis Bate-Bola a zero Belo gol aí Chute cruzado do Messi É o Murilo Ferro aí faz o passe também O Messi já vem pegando de primeiro Uma jogada difícil ali para o goleiro Ainda tentou chegar Mais seis a zero Logo nesse comecinho de quarto tempo aí Estamos indo para dois minutos jogados Vem a bola chutada Pegou ali em cima Da marcação Vai sobrando o Pedro Pedro Lucas Pôs ali para fora Não quer saber de brincadeira Vem ali o Capelari Pede para fazer a cobrança Ele e o Messi Vai para a jogada em saia Da lá o Tricolor Com três jogadores ali do Bate-Bola Para tentar avançar Vem o passe mais atrás Murilo Ferro Trouxe para a perna Canhota Faz a batida Bola volta com o Capelari Consegue tirar bem por baixo ali O Pedro Veio o chute Pegou em cima do Ricardo A bola tocada Com o camisa número 14 E o Antony Ele fez o toque Messi Abriu Murilo Ferro Murilo Ferro carregou Chega por baixo lá o Lucas O Pedro Lucas na verdade chegou ali Ele e o Ricardo Queria a falta lá o Murilo Ferro O árbitro está dando só o lateral Pede ele para se afastar um pouco mais Os jogadores do Bate-Bola Fica lá na frente o Capelari Capelari deu a pisada Murilo Ferro trouxe para a perna direita Fez a jogada Messi Tentou levar Ele cai O árbitro manda seguir Capelari Fez a passada no meio Cai no chão E é mais uma falta Murilo Ferro pega a bola Capelari Fica ali O Murilo Ferro vai Posicionar Pega bem na bola aí O camisa número 11 Tricolor Fica na barreira O Fonseca E o Ricardo Equipe do Bate-Bola Precisa de um contra-ataque Acertar uma jogada Para diminuir esse placar E dar mais confiança Para a equipe Vai Murilo Ferro Está autorizado Vem a batida Consegue cortar bem Lá o Felipe Tentou o passe mais à frente O Messi consegue fazer o corte Vem por baixo Lá o Fonseca Fonseca fica ali na frente Do Murilo Ferro Murilo Ferro vira para o outro lado Com o Messi Messi vem Pedala para cima da marcação Consegue fazer a passada Recupera bem essa bola O Ricardo Tentou o passe Cai ali o Fonseca Queria a falta Ele reclama lá Com o árbitro Com o árbitro Não deu ali O árbitro vai lá conversar com ele Vai falar Muita calma Ele e o árbitro Interpretou ali Que na hora que ele foi correr Acabou tropeçando E ele queria a falta Sai ali o Fonseca Não gostou não E tem também ali O camisa 99 O Pepeu Entra na equipe Do Bate-Bola Saiu trabalhando na jogada O Fonseca já vem Dá o carrinho ali Tira essa bola O árbitro Orienta ali Conversa lá com o Murilo Ferro E o São Paulo faz uma troca Troca alguns jogadores Entra O goleiro ali Parece ser o Caio Não tenho certeza Entrou também do outro lado Aqui o Renatinho São Paulo faz algumas alterações No quarto tempo O árbitro fica ali conversando Vai dar acho que um cartão amarelo lá Porque o jogador de São Paulo Acabou entrando na quadra Antes do jogador sair Bora lá O árbitro autoriza ali Caio Soltou Com o Jorginho Jorginho abre essa bola Tem toda a devolução Camisa número 3 Aqui é o Pedro Tucarrara Fica ali o Pepeu E o Ricardo na marcação Vem O árbitro ali pedindo Para o Pepeu se afastar Um pouquinho mais Começa essa bola Jorginho Jorginho fica com ela O Ricardo fica ali Fechando Entrou aí o camisa número 10 Também o Cauãzinho Pela equipe tricolor Fonseca pressiona mais uma vez Ganha o escanteio Vai para a cobrança de escanteio Aí o Felipe Tem o Pepeu aqui O camisa número 99 Na área lá está o Ricardo Pepeu se apresenta Vem para a jogada ensaiada Sai o toque O chute pelo meio A bola batida Rasga de lá Zaga tricolor Vai sobrar aqui Com o goleiro Marcelo Mas fica caído lá o jogador Camisa número 99 O Pepeu O árbitro ali já chamou O fisioterapeuta Para dar uma olhada nele Acabou ali no lance Sentindo E galera Para vocês que estão em casa Não esquecem Deixe o like no vídeo Se inscreve no nosso canal Para vocês poderem acompanhar aí Os jogos Da Federação Paulista Do Torneio União Também andamos fazendo aí Muitos jogos nos clubes Por aí Então dá essa moral Para a FIX Produções Deixa o seu like E se inscreve Beleza? Vai levantando lá o Pepeu Já está tudo bem Com o camisa número 99 Do Bate Bola Bate Bola aí Que joga em casa Esse final de semana No próximo Vai para o Morumbi Enfrentar o tricolor Vai saindo ali o Pepeu Conversando com o fisioterapeuta Torcida Pato Louco Somos uma só paixão Torcida do Bate Bola Que é uma das torcidas Que mais grita Faz muita festa O Bate Bola Sempre que vai jogar em casa Ou fora de casa Já tive a oportunidade De fazer alguns jogos É o tempo inteiro Gritando ali em cima Hoje infelizmente O Bate Bola Não está num dia muito bom 6x0 para o São Paulo Mas ainda tem lá O jogo na volta Tudo pode acontecer Vem aí o Bate Bola Deu a saída ali Fica com a bola pisada O Felipe Ele vem Balança para cima Do Cauãzinho Trouxe Consegue fazer bem a passada Vem a batida de canhota Bola pega em cima Lá do Jorginho Chega tirando A zaga tricolor Com o camisa número 4 O Renatinho Bola chutada Passa lá com o goleiro Caio Faz a defesa Já solta no Jorginho Se apresenta também Para jogar lá O Cauãzinho Tricolor na saída de bola Pressiona ali o Bate Bola Bem com o Alan Kardec Vamos ver O árbitro está dando aí Ganhou o lateral É bola do Bate Bola Faz a cobrança do lateral E a equipe do Bate Bola Pode ser uma boa chance Tentou um chute Pega em cima Lá do Pedro Tucarrara Já passamos Dos oito minutos Jogados desse Quarto tempo Quarto e último tempo A equipe do São Paulo Vai conquistando Uma vitória Importantíssima Na categoria Sub-9 Em mais um chute Pega novamente No jogador tricolor São Paulo só espera ali Cobrar para poder correr Mais uma bola pegando Na barreira Que o São Paulo Forma na frente Da cobrança do lateral Tem que trocar ali Acabou saindo Mas vai ser escanteio Lá para o Bate Bola Vem de novo a jogada Sai o toque A bola rolada Vem mais um chute Faz a defesa O Caio Incrível que essa bola Não entrou na batida Do Felipe Mas o árbitro Está dando ali Uma falta Para a equipe Do Bate Bola O árbitro Está apontando Aí teve uma falta No meio da quadra Na hora do lançamento Lá do goleiro Do São Paulo Pode ser uma ótima chance Para o Bate Bola Diminuir esse placar Fica ali o Felipe Camisa número 10 Para a cobrança Caio vai ali Posiciona bem a barreira Faz uma espécie De barreira trocada Ali o Caio Ele abre mais O canto do chute Para ele É que é uma falta Muito complicada Uma falta frontal Vem para a batida Vem uma pancada Peguem em cima Na barreira Antes do Pedro Tucarrara Conseguir chegar O Bate Bola Recupera ali Ganha o lateral É o quarto E último tempo Galera Categoria sub 9 Bate Bola E São Paulo Para vocês que estão Em casa Deixem o like No vídeo E se inscreve No canal da Arfix Produções Não esquece Tem que dar Essa moral Para a Arfix O árbitro Novamente conversando Com os atletas Orientando Nas jogadas Ele pede Para os jogadores Lá o Ricardo O Ricardo Jorginho veio carregando Toca mais a frente Se estica Todo Ali o Cauãzinho Recupera Faz bem Bonita jogada Do Felipe Felipe veio Só que voltou Para ajudar O Cauãzinho Tentou esse passe Belo Corte lá Providencial Do Allan Kardec Allan Kardec Se jogou Para cortar Essa bola E teve uma discussão Ali dos jogadores Do São Paulo Parece que o Renatinho Eu acho Eu acho Que foi o Allan Kardec O camisa número 16 Vamos ver o que a arbitragem Vai dar ali Trouxe lá o O Renatinho Para perto Dos atletas Mas eu tive a impressão Que a confusão Foi com o outro Lá né Mas tá bom O árbitro Eu acho que vai pedir Para trocar ali Vamos ver Os times estão Vai dar o cartão Amarelo Pela confusão É perfeito Não tem muito o que fazer Sub nove Tem que ensinar A disciplina Para os atletas Renatinho Fica ali Se lamentando Bora lá Vai ser lateral Para a equipe do São Paulo Finalzinho aí De quarto tempo São Paulo vai conquistando Uma vitória Por seis a zero Para cima do bate bola O árbitro Continua conversando Ali agora Com os atletas Do bate bola O que ele tá dando Ele tá dando uma falta No meio da quadra Bom então Uma falta no meio da quadra Para a equipe do São Paulo Cobrar E vai ele mesmo Para a cobrança Renatinho Minutos finais aí Do quarto e último tempo Tem mais uma boa oportunidade O São Paulo Posicionado ali A barreira Fica lá o Ricardo Fica também ali Acho que é o Allan Kardec Vem Renatinho Na cobrança A bola Explode em cima Na barreira Vem rasgando Lá a zaga Do bate bola É mais um lateral Para o São Paulo Se apresenta ali O Renatinho E o Jorginho Fica lá o Fonseca E o Ricardo Vem a bola tocada Renatinho Tentou fazer o drible Leu bem ali A jogada do Ricardo Conseguiu recuperar Essa bola Para a equipe do bate bola É lateral Bate bola Fonseca Faz o passe Mais atrás Deixa ali O Felipe Tem toda uma carretilha Bola tirada lá Pelo Renatinho Vem o passe Do Fonseca Felipe Felipe traz Sua perna canhota Deu a pisada Cauãzinho Está na marcação dele Ele abre o passe Com o Allan Kardec Allan Kardec Faz o passe Mais na frente Ali com o Ricardo O Ricardo tenta o giro E é fim De jogo A equipe do São Paulo Vence O bate bola Por 6 a 0 Comemora muito Lá os meninos Do São Paulo Uma bela vitória Parabéns ao São Paulo Na categoria sub 9 E parabéns também A equipe do bate bola Foi um jogo O São Paulo Hoje acabou Convertendo mais Os ataques Em gols Mas a equipe do bate bola Fez uma bela partida Também Teve suas chances É um jogo difícil E agora tem A volta desse jogo Lá no Borumbi Os atletas Vão aí se cumprimentar Vão fazer aí A parte Que tem que sempre Ser feita Olha lá o técnico Do São Paulo Cumprimentando Os atletas É isso aí galera Bate bola Tem que desanimar não Tem dia que a gente ganha Tem dia que a gente perde É assim mesmo Pessoal Queria muito Agradecer a todos vocês Que acompanharam Na tela da Arfix Produções E dizer que a gente Volta aí Uma outra hora Com mais jogos Para vocês Semana que vem Tem mais Então não esquece Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Valeu galera Um abraço E até a próxima Arfix Produções O craque Nasce aqui Valeu Tchau 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 Tchau